O inspetor Roberto Cândido, que é secretário de Segurança Pública de Aparecida, está comigo aqui. Secretário, muito boa tarde. Boa tarde, Holóres. Bom, conta pra gente, esses vândalos, nós mostramos aqui ontem, eles entraram nessa escola, fizeram uma bagunça danada ali. São menores ou não? Holóres, na verdade eles entraram na sexta-feira, né? E mediante as imagens captadas pelo nosso sistema de monitoramento, nós conseguimos identificá-los e conduzir a delegacia de polícia para que fossem feitos os procedimentos. Agora são moradores da região, secretário? Exatamente, são seis adolescentes, ex-estudantes da escola e moradores ali nas proximidades da escola. Então são vizinhos da escola e ex-estudantes de lá? Exatamente, deveria ajudar a cuidar, né? Estava destruindo o patrimônio do município. Agora, além dos danos materiais, eles chegaram a levar alguma coisa? Não, Holóres, não levou nada, é só ato de vandalismo e depredação do patrimônio público. Ou seja, entraram lá só para praticar vandalismo mesmo? Exatamente, só destruir o que é da população de Aparecida. Agora, e eles então são moradores, olha aí gente, são moradores da região, né? Ao invés de valorizar a escola, ao invés de cuidar, não. Eles entraram ali, a faixa etária lá, o senhor conseguiu descobrir, secretário? De 12 a 16 anos, a faixa etária dos seis adolescentes, Holóres. Doze? De 12 a 16 anos de idade. Meu Deus, olha aí gente, então... Mas não podem falar o que a gente pensa aqui, né? Fosse na época dos nossos avós e bisavós, a gente poderia falar, mas hoje em dia a gente não pode falar. Os moleques estudaram lá, moram na região, entraram lá, porque eles danificaram mais, foi a secretaria? Na verdade, eles danificaram duas câmeras que davam acesso a onde eles pularam, quatro portas de quatro salas, reviraram alguns armários, algumas cadeiras e mesas, e deixou lá toda aquela destruição lá causada por esses adolescentes. Agora, nesse caso aí, foram encaminhados para a delegacia e agora cabe a educação reposição e mais um prejuízo para o poder público, para o contribuinte, para o cidadão, graças a esses moleques aí que moram na vizinhança, né? Então, diante disso, vocês vão reforçar a segurança das escolas municipais? Isso está servindo de alerta que frequentemente a gente tem esses atos de vandalismo, né? Na verdade, Luares, os atos de vandalismo que estavam acontecendo anteriormente eram justamente nas escolas que não tinham nem alarme e nem monitoramento dessas câmeras, né? Com a implantação de alarmes e câmeras em todas as escolas do município, reduzimos hoje mais de 80% o número de atos de depredação do patrimônio público e vandalismo, né? Então, está diminuindo bastante. E o que a Guarda hoje faz no município é monitorar esse sistema para evitar que isso aconteça. Agora, o que chama a atenção é que, na maioria dos casos, os moleques são vizinhos, né? Das escolas, né, secretário? Exatamente. Conhece a rotina do local, né? E mora sempre próximo ali às escolas. Aí, né? Secretário, o inspetor Roberto Cândido, que é secretário de Segurança Pública de Aparecida. Eu sou de uma época que igreja, escola, alguns locais eram sagrados, né? Eram sagrados realmente. Mas olha aí, agora caberia o pai dar um puxão de orelha. O pai pode puxar a orelha assim, não vem com esse papo que não pode, pode. Olha aí, moleque de 12 anos fazendo isso aí. Agora, se o pai não tomar cuidado agora, daqui a pouco o amigo vai estar aí metendo bala na cabeça de alguém, vai estar aí praticando um crime mais grave ainda. Porque 12 anos já está fazendo isso aí. Imagina quando isso ficar mais velho, né? Infelizmente. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Qualquer informação de vandalismo pode entrar em contato com vocês, né? Eu que agradeço em nome da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em nome da Guarda Municipal e do GGM de Aparecida de Goiânia. Obrigado. Obrigado.